Vamos zerar aqui o trip B e o trip A, né? Ó, 700 que a gente tinha ali, né? Vamos ver agora aqui no trip B quanto é que a gente tem. Vamos zerar os dois aqui e começar os nossos trabalhos. Meu objetivo sempre no final de semana é pegar as corridas mais rentáveis. Mas a minha prioridade nos finais de semana são pelas corridas longas e médias. E por quê, pessoal? Por quê? Pra eu bater o meu objetivo o mais rápido possível. Como vocês viram aqui, eu zerei ali os meus odômetros. Tô zerado aqui na semana, inclusive. Vamos rodar essa semana aqui, ó. Bora lá. Agora sim, pessoal. Olha só, 593 quilômetros. Encerrando assim, o tanque tá vazio. Tá no cheiro, literalmente no cheiro. E eu parei aqui no posto, ó, pra abastecer, pra botar alguma gasolina, né? Porque eu não quero ficar sem. Tô indo buscar a minha filha e encerrando aqui, né? Pra vocês verem, tá, gente? Com um tanque de 200, eu gastei 225 reais. Eu consegui fazer 600 quilômetros. Eu acredito que dá um pouco mais. Por sempre, quando chega ali, tem uns 4 litros, tá, gente? Tem uns 4 litros, mas é claro que não é bom, né? Ficar rodando com esse troço aqui, piscando ali, né? Então, gente, vamos lá. Pra falar pra vocês, quanto rendeu esse tanque de combustível? Eu fiz ali 1.230 aproximadamente, ainda teve uma corrida. Corrida não, aquela volta que eu dei da Restinga pra buscar minha filha, que daria ali uns 20 reais, se fosse botar em corrida. Então, dá pra fazer na casa aí, de uns 1.300 com esse tanque, gastando 225 mais ou menos. Então, o Onix Plus, ele me proporciona, ele faz me sobrar mais de mil reais limpo. É isso que eu consigo fazer com esse carro que trabalha nos aplicativos. Na minha opinião, é um dos melhores carros, um dos mais econômicos, mais confortáveis pra trabalhar no aplicativo. O porta-malas dele é gigante, tudo mais. Mas eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários, qual é o teu carro. E já diz aqui, se você já rodou com o Onix, comenta aqui embaixo. Eu quero saber o teu carro, a tua opinião sobre esse carro. Tem, claro, não é um carro perfeito, também tem lá seus defeitos. Uma hora eu quero mostrar o que ninguém fala, né? O carro é fantástico pro trabalho, mas também tem os seus defeitinhos, na minha opinião. Certo, gente? Mas eu quero saber o que você achou desses números, desse resultado, 600 quilômetros. Agora eu vou botar uma gasosa aqui, né? Antes de buscar a filha, pra não ficar na mão. 600 quilômetros e o valor que a gente fez foi aquele ali que eu mostrei no vídeo anterior. Se tu não assistiu ainda, já vai lá, já assiste o vídeo anterior. E pra fechar, pessoal, quero falar o seguinte pra vocês. Olha, meu cachorro tá bem louco aí, ó. O carro é muito bom e bateu aí os 600 quilômetros. O cachorro aí no mato, aí meu cachorro fica bem louco aí, né? Já quieta, Duque. Voltando aqui, gente. O carro é muito econômico, na minha opinião, um dos melhores carros que tem pra trabalhar no aplicativo. Só que assim, ó, gente. Até quero mandar um abração pro chefe. Rafael, Uber do Chefe, no Rio de Janeiro, que agora tá rodando lá, né? Fez um vídeo, inclusive, se não assistiu. Procure ali, Uber do Chefe. Ele tá fazendo um conteúdo também com esse carro, só que ele tá rodando lá com o turbo, certo? Esse meu aqui é o 1.0 câmbio mecânico, tá? O pessoal pergunta muito pra mim, né? Esse carro aqui é o câmbio mecânico. E é um carro 1.0 aspirado. Ou seja, ele não é o mesmo carro lá do Rafael. O Rafael, agora vocês vão ver a diferença desse carro aqui, ó. Que é um LT 1.0 pro turbo que o Rafael tá falando lá. Aí tu vai ter que ver o vídeo do Rafael pra ver os números que ele fez lá. Os meus números foram esses. Eu consegui fazer praticamente ele R$ 1.300, deu R$ 1.250. Entrou aquela gorjetinha ali uns R$ 15,00, mais ou menos. E eu consegui fazer R$ 1.300 com um tanque de combustível rodando sem o ar ligado. O Rafael rodou lá no carro, que é o turbo, com o ar ligado. A minha média deu R$ 14,00. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, mostrar. Deu R$ 14,00 por litro, aproximadamente. R$ 14,8, tá? Agora já tá com R$ 600,00 km aqui, certo? Porque eu já fiz outras coisinhas ali, já dei minhas voltas. R$ 14,8,00. E o Rafael diz que o dele já fez R$ 12,00 alguma coisa, certo? Então R$ 12,00 alguma coisa tá dando uma diferença. Mas claro, ele rodou lá no Rio de Janeiro. A gasolina lá tá R$ 0,10 mais barata que tem em Porto Alegre. E aqui eu consegui fazer esse valor rodando sem o ar ligado. Certo, gente? Então assim, na minha opinião, é um dos melhores carros para motorista de aplicativo. Até conversei com o Rafael hoje. Rafael, custo-benefício, é o melhor custo-benefício. É um carro bonito, é um carro confortável, é um carro grande, é um carro que tem um excelente espaço interno. E é um carro assim, muito, mas muito econômico. Já fiz até um post esses tempos, né? Ele é mais econômico do que o hatch. E tem assim, uma aerodinâmica que ele segura menos o carro na pista. Então por isso que ele acaba se tornando um carro muito econômico, principalmente para a estrada, pessoal. Para a estrada, para corridas longas e médias, que é o que eu gosto de fazer com esse carro aqui. Ele acaba se tornando um carro super econômico, extremamente econômico, tá gente? E só para dizer para vocês, tá? Eu vejo muita gente dizendo assim, ah, tu fica mostrando ganha. Gente, todo o meu conteúdo é para quem precisa trabalhar. Aquele colega que precisa trabalhar. Quem não precisa trabalhar vai assistir os mimizentos. Está tudo certo, eles não mostram nada, eles só falam dos outros, só sabem criticar. Mas é com eles, eles estão ganhando do YouTube para isso. Não vou entrar nesse mérito aí, porque já tem muita treta aí. Só para dizer para vocês, tá gente? Que eu acho que quem precisa trabalhar, de fato, quem está precisando do trampo, serviço de aplicativo não é fácil, nunca foi fácil. E outra, não tem como ganhar dinheiro trabalhando pouquinho. Me explica qual é o serviço que tu vai trabalhar pouquinho e ganhar um monte. Aqui é complicado, tu tem que fazer gestão do carro, gestão do tempo, gestão das finanças, gestão de tudo. É isso mesmo. É difícil para caramba. Não quer ter todo esse trabalho? Cara, CLT, velho, está ruim? Está ruim nos aplicativos? Cara, CLT está aí, vai ter um patrão que vai bancar toda essa parte burocrática que não quer fazer e está tudo certo. Não tem perfil para os aplicativos? Está tudo certo. Aqui nunca foi fácil, mas ainda dá para ganhar dinheiro. Enquanto estiver dando para ganhar dinheiro, eu vou estar mostrando para vocês. Inclusive, se tu quer fazer que nem eu, eu só trabalho fim de semana, gurizada. Eu só trabalho hoje, a partir de agora, eu só trabalho fim de semana. Talvez tenha fim de semana que eu nem vou trabalhar. Por quê? Porque eu quero ter renda extra aos aplicativos. E eu, graças a Deus, hoje já estou descobrindo várias outras fontes de renda que eu quero estar divulgando e ajudando vocês aqui. Inclusive, o meu grupo que fala sobre isso, dicas para você ganhar mais, tanto nos aplicativos, quanto fora dos aplicativos, tem na descrição do vídeo aqui o link para você acessar o meu grupo. Certo, gurizada? Estou esperando vocês. Gostou do vídeo? Já deixa o teu like, ativa as notificações sempre que eu dar algum vídeo novo que vai estar aparecendo para vocês aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fora da curva! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.